Olá estudante! Em nome da Faculdade Novo Oeste, quero dar as boas-vindas e dizer que esse momento é ímpar para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Digo isso, pois o estudo é um desafio eterno em nossas vidas. Estamos sempre aprendendo. E nosso propósito de vida é esse, compartilhar conhecimento, ensinar e aprender com você. Nossa proposta metodológica é entregar conteúdos relevantes e significativos em todas as áreas do conhecimento. Sempre com suporte e o trabalho incansável de nossos professores, mestres e doutores, especialistas em diversas temáticas. Desejo que tenha um excelente aprendizado. Bons estudos! Dinâmica. Moderna. Completa. Reconhecida. É assim que entregamos o melhor do ensino superior. Para nós, o futuro da educação é coisa séria. A nossa ideia é mudar a maneira como os estudantes têm acesso ao conhecimento no ensino superior, formando alunos prontos para encarar o presente e o futuro. E isso envolve desenvolver habilidades tanto pessoais quanto técnicas. As coisas estão mudando muito rápido e entendemos que a educação precisa sair do lugar comum. A nossa proposta é oferecer uma educação que seja do seu jeito, levando em conta que cada pessoa é única e aprende de formas diferentes. Criamos métodos e espaços de aprendizagem sempre inovando para garantir que você esteja sempre por dentro do conhecimento que faz a diferença. Vamos inovar juntos. Inovar é nossa paixão, é nosso jeito de ser. Transforme o jeito de fazer administração em um curso imperdível. O administrador é muito importante no âmbito das organizações, pois ele possibilita desenvolver todo o planejamento inerente a essa organização. O que eu achei muito legal na faculdade é a proximidade que a gente tem com o professor, com os diretores, com os coordenadores. Gestão da produção, gestão de marketing, sistemas operacionais, soft skills que têm relação com comportamentos e habilidades técnicas. Significa uma preocupação em oferecer uma educação realmente diferenciada em relação a tudo o que nós temos ali no mercado. Uma experiência presencial ou 100% online. Você vai ter aulas ao vivo, você vai conversar com esses professores, entender as atualizações do mercado, eles vão te contar as coisas novas e você vai discutir e conversar com seus colegas. Para quem trabalha e às vezes não tem tanto tempo, você ainda consegue estar ali acessando, tendo as informações e fazendo o seu curso tranquilamente, sem se preocupar. Cada disciplina foi pensada para você ser o melhor e ter o melhor na carreira que você quiser agora. Atividades fora da sala de aula, para a gente estar vendo o curso de administração mais pertinho. Tudo isso só é possível porque aqui na Faculdade Novo Oeste, acreditamos que o sucesso da sua carreira é resultado de um processo de aprendizagem inovador e criativo. Abertura Novo Oeste, Amém.